Fala, galera! Beleza? Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lista 10, programa que vai ao ar todos os dias ao meio-dia, aqui na Autosuper. O programa é que você gosta da sua família. Eu cortei o Felipe mesmo. Já deixa o like. Já se inscreve. Já faz tudo. Você vai se inscrever agora, porque você quer ver esse tema aqui, você tem que se inscrever. 10 casos pra você comprar com o preço do Minha Casa Minha Vida e você morar dentro dele. Você não pode... Você tem que se inscrever pra não perder esse conteúdo. Se inscreve. Agora. E ó, vou falar. Já dá o like aí, que vai ser da hora esse tema. Esse é pesado. E mano, eu vou falar assim. Caracas, velho. Tem uns bagulho aqui. Minha Casa Minha Vida não existe mais. É outro nome. É... Minha Pica de Madeira. É, não sei o que lá. Brasil, verde e amarelo. A gente vai chamar de Minha Casa Minha Vida. Bom, o primeiro lugar aqui, Volkswagen, Marco Polo. Marco Polo? Sabe quem foi Marco Polo? Eu sei. Ele é o cara que chegou primeiro no lugar e falou Marco... Polo! Ficou, né? Marco Polo 2.0 Ônibus e Microvan em doses. Pecânica Volkswagen. Mais tecnologia da Invel. Depois veio a Intel. Daí fez melhor. É... 48 mil, velho. É, pesado. Mas é um... Um bagulho, vamos ver aqui, ó. É um carro diferenciado, né? 2... Não, eu não queria esse bagulho. Mano, 1981, velho. E se alguém quisesse fazer a Food Truck? Ele tem uma Harley lá parada. É... Faz um Food Truck na Harley. Ou usa a Harley pra puxar um carrinho. Um carrinho. É, acho que dá certo. Pelo menos tem torque, né? Bom, vamos lá. Aí, velho. Preço de ocasião, 38 mil à vista ele faz também. Ele não tem pressa pra vender. Na troca, 48 sem choro. Não tenho pressa pra vender. Você vê? Ele tem um preço de ocasião à vista, que parece que ele tem pressa pra vender. Depois ele fala que não tem pressa. Documento original, 19 lugares em guia com numeração do motor cadastrado. Você já tá fazendo uma palavra. Vou dar uma dica aí, velho. Por favor, se você tá vendendo por 38 a vista no Dindim, por que você não ser por 48? É. Exato. Você vai vender mais devagar, Miguel. Em segundo lugar, Motorhome Lindo Mercedes, 1620... Mano, 280 mil. Ah, mas é uma casa, né, velho? Meu irmão, que ano que é essa porra aqui? 1988 é o ano que nasceu o Koala, velho. Olha como o Koala tá estragado. Aí, vai, você vai comprar um bagulho desse 88. Mas esse bagulho deve ter sido mais bem tratado, né? Consome diesel, não álcool. Olha a máquina de lavar aqui, ó. Olha, é verdade. Fica embaixo da bunda do passageiro. E ele entra por onde? Como assim? Porque aqui é a porta de entrar. Não é o Zé? É. No ônibus, você entra pelo lado do passageiro. Não, mas deve ter outra entrada, né? Deve ser do outro lado. Mano, a pia, ela sai de dentro assim, ó. Aqui é a entrada, aqui, ó. É ali, ó. Aqui, ó. Ah, ali? É, essa é a entrada. Olha a entrada. Ih, ó. Bonito dentro, hein, mano? Agora sim, mano. Bonito, bonito por dentro. Será que tem uns 48 metros quadrados? É o preço de um... Não tem, velho. É o preço de um... Olha, tem a pia pra lavar. A fora é pra você fazer churrasco. É. Essa tem uma aqui dentro, ó. Pra você lavar a sua. Legal, hein? Pra quantas pessoas? Será que com um que cabe aí umas quatro pessoas? Olha o quadro aqui. É um quadro meio estranho, né? Um quadro meio baixo. Ah, legal, legal. Pô, legal, hein? Mano, 280 mil, velho. Gordo. O banheiro é maior. Olha o banheiro. Não, não é. Não, não é, mas é legal. Imagina que você é um rico, que você quer dar um rolê pelo Brasil e não se preocupar com o hotel. Que legal, velho. Mano, 280 mil, velho. É o preço de um AP de 55 metros. Tá, mas o AP não tem roda, velho. Mas e daí, velho? Aqui, esse bagulho aqui se roubaram. A sua casa não dá pra tirarem ela do lugar e roubar. Mano, quem quer roubar essa bosta? Sei lá. Bom, em terceiro lugar aqui agora, Ford F4000, 4x4. Mano, é tipo um jeep militar assim. Não, não. Esse aí ele utilizou em tropecentes. Mano, 220 mil reais, velho. Mas que que é isso? Porra aqui, velho. Aqui, ó. Tirou uma pá de fora. É um caminhão baú com uma casa dentro? Uma mini casa dentro, velho. Uma rampa. Você entra pela rampa? Sei lá. É, deve ser, mano. Nossa. Imagina você entrar nessa merda aqui. Ah, desculpa. Você é zoadinho, mano. Olha a altura do pé direito da sua câmera. Não, não cabe. A minha barriga não cabe. Imagina você entrando igual uma serpente gorda. Você percebeu depois de engolir o boi. Engolir o boi tentando entrar na cama, velho. Ah, velho. Não é um bagulho. Você forçou a barra, né? Você levanta aqui e mete o chifre aqui na TV. Não, eu tenho um caminhãozinho de... Banheirinho. De seis metros quadrados com... Ah, não. Como cabe tanta coisa aí? É mentira, velho. Não é. Não, não é. Não é. Não tem entrada. Tem 150 mil quilômetros, você falou que tem. 1973, velho. Um bagulho 1973. Motor MWM moderno, tá? Tá? Que é moderno. Mano, 220 mil... Agora foi o... Mano, não tem como. Velho, vamos montar de plástico. É, bagulho. Mano, 220 mil num bagulho... 73, mano. Não vale, desculpa, mano. Isso aqui é assim, ó. Pago 20 mil e é nóis. Troca, vamos tocar a ideia. Eu não vou pagar nada, velho. Nada? Nada. Esse aqui você não paga. Não paga. Esse aqui você não é, então. Esse não é legal. Velho, foi mal, mas eu não tocado até inteira. Você não tá conseguindo destruir. Mano, se você quiser ver 10 ônibus, pra você contar aqui agora... É verdade. Já que você quer comprar um bagulho que é mais novo e custa o mesmo preço desse aqui, dá pra você dormir dentro também, clica aqui em cima, vale a pena. Você pode escolher 40 lugares pra você dormir. Exatamente, velho. Ou, mano, tira tudo e faz um colchão gigante e dorme lá. Já é. Em quarto lugar aqui agora, a gente vai ter o Land Rover Discovery. Eu posso te dar um comentário? Eu, quando eu era mais jovem, eu acreditava que meus pais deveriam vender a casa deles e comprar uma Range Rover Sport, e eu falava assim, comigo mesmo, eu moraria dentro. Eu acho da hora. Muito louco, mas velho. Eu moraria. Uma Discovery. Mas eu era jovem. Hoje eu sou menos jovem, eu sou mais velho, e eu acho que é uma bosta você fazer isso. Tem a sua casa, tá? Mas quanto que vale essa, velho, aqui? 219 mil, 2015, 79 mil quilômetros, mas nunca. Mano, nem se eu estiver muito bêbado com dinheiro. Eu acho muito louco, mas eu não teria por 200 mil. Nossa, eu não teria esse bagulho usado pra levar lá no Chris aí. Precisa trocar um negócio aí, você tem que ser tal, eu já sei da carroceria. É diesel essa, né? Por esse preço, é mesmo. Ah, tem que ser, né, velho? É o mínimo, né? É o mínimo, diesel. Essa aí, sem ser diesel, é 120 mil. Em quinto lugar agora, Motorhome, 98,500. Vamos ver o ano primeiro. Antes de começar a dar as pedradas, vamos ver o ano. Não tem. 2006. Tá, mais novo, mais novo. Por enquanto, mais novo. Então, o Lari W8 zerado. Ele passa desapercebido, parece um microônibus de escola. Parece um microônibus, vamos ver aqui. Ó, foto de fora, vários. Legal, duas entradas, três entradas. Ah, velho, é Motorhome, mas não tem nada dentro, quer ver? É um ônibus só. Não é um Motorhome. Mano, do céu, velho, eu vou ficar muito nervoso se não tiver a foto. É quatro cilindros ainda? Que bosta. Mano, ele não tirou nenhuma foto de... A mesa aqui pra sempre, ela não quebrou. Não quebrou, assim. Mano, e a mesa tá caindo, peraí. Vou até pular o amuxo, velho. Tem que levantar aí. Como é que... Bom, em sexto lugar agora, Motorhome é oportunidade única, velho. Com os bagulhinhos pendurados dentro. Pegou o sonho. Uma decoração cafona dos anos 90, final de 80, tem ar condicionado. Ó, tem um escabeamento aqui, o sigo bar. Mano, você é grande, hein? Você é grande, 250 mil, hein? Ó, ó. Ó, ó. Cheio de busão em tudo, louco. Cheio de busão. Bruleiro. Puta, esse cara foi original, hein? Como é que você pensou nisso? Ah, não. Eu ia trabalhar com marketing. Aí, o bagulhinho lá dentro, tal, decoração, pode ser de café. Tá, 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 ok. 91 foi montado em 2017. Máquina de fazer gelo, hein? Cervejeira... Aí, pô. Pronto, esse lá. Vai, 250 mil. Tem gelo, tem serviço. Gerador de energia, 7 KVA diesel, não sei o que quer dizer, mas é bom. Caixa d'água de mil litros. Caixa de detrito de 550. Dá pra você cagar pra... Dá pra você cagar de cocô, mano. Cocô e xixi, velho. Água, caixa d'água de 550, dois ar-condicionados inverter console, duas televisões de 40 polegadas, micro-ondas, fundo elétrico, uma cozinha interna completa, uma cozinha externa completa, duas antenas importadas, uma da clara e uma normal, piso 100% granito. Aceito troca por apartamento no Guarujá, seis anos na praia. Viu, pô? Porque eu falo, é o futuro. Você é ligeiro, hein? O cara quer trocar um bagulho que anda por um imóvel. Vendo um motorhome, dois mil, 60 mil reais. Que ano que é essa porcaria? 79, velho pra caramba. 60 mil reais, né? Tá bom, tá bom. Mas você pode morar dentro, não tem uma casa de 60 mil reais. Vamos ver foto dentro, quero ver foto dentro, mano. Não quero ver foto. É bem... Nossa, é velho, né, mano? 70, né? Mano, esse daqui é teletransportado pra um filme do que Bill de 1979, do Tarantino, velho. Você vai ser assassinado aqui. Olha só a decoração. essa pintura aí, esse... Mano, olha essa... Peraí, você toma banho e caga junto? Você toma banho e caga junto, velho. Que pós. Você tem que levar sua merda pra fora. A parte boa é que você consegue cagar tomando banho, já pensou nisso? Mano, esse bagulho aqui deve dar uns B.O., malandro. Então você viveria dentro de um Motorhome? Eu acho que dependendo do Motorhome, sim, velho. Desses daí que estão à venda, nenhum deles eu viveria, não. Mano, Motorhome IVEC 2017. Passo parcelado. Meu Deus, imagina que eu tenho que a parcela dessa bomba. O que a gente pode parcelar? Parcela direto sem vincos bancários. Deixe o contato até que tação com 25 mil de entrada e o restante em boletos mensais. Imagina o boletão disso aí, velho. São os boletos... Esse aqui é bonito, o gordo parece mais moderno, velho. É 2017 o bagulho. Mas, velho, deve custar muito dinheiro, velho. Isso aí deve custar uns 500, 600 mil reais, velho. Nossa. Olha dentro. Não, bonito. Mas, mano, 500 mil reais. Nossa, assim aqui. Com certeza, velho. É 500 mil reais. Olha só, eu vou ter isso aqui, hein, mano. Isso aqui é... Mano, manda uma proposta, velho. Olha, ó, moderno, gente. Olha, legal. Manda uma proposta. Vou mandar uma proposta nessa porra aqui. Olha só, mano, chuveiro igual de casa, velho. Que bonito, mano. Olha só, olha. Esse aqui ele abre. Ai, ele abre, né? Tá, 500 mil, 500 mil. Não, 500 mil, 200 mil. Essa porra, o cara não fala... Mano, coloca a p*** do valor! Quebra, 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 da motinha. Vai, mano, quebra, quebra! Upa, motinha! Pensei que essa motinha não ia quebrar nunca, mano. Ela não... Vai mesmo assim, ela não tem nunca. Não, nunca mais ela sai daí. Ela não mais sai. Mano, do céu. Velho, põe o preço, irmão. Assim, ó, você tá na curiosidade? Você tá na curiosidade? Tá na curiosidade? Tá curiosão, curiosão. Então, como mata a curiosidade? Tem que ir lá, perguntar, né? Eu acho que chuvinha de pergunta pra ele, tá? Motorhome Itaporã, 105 mil reais. Velho, 82 motor... Motor, bota aí pra você chegar a esse lixo aí. Motor todo restaurado está com 30 mil quilômetros. Tem 8 metros de comprimento. Mano, legal, mas isso aí... É um gorigel. É, então, isso aí é pra você comprar e guardar. Isso aí não é pra você usar, não é possível, certo? Olha isso, que coisa feia. Coisa feia, feia. Tem 3 fotos de um bagulho gigante. Não vai vender nunca. É, foi mal. Tem 3 fotos, velho, de um negócio que tem milhares de detalhes pra você mostrar, velho. E daí a pessoa tirou 3 fotos miseráveis, colocou o anúncio. Não vai vender nunca, tomara, velho. Eu quero ter 60 anos e ver o seu anúncio. Bem, agora eu quero ver. Ó. A águia dourada do Ararinha Brasil aí, ó. Mano, ele parece que tá meio enterrado aqui já nesse lugar. Gostei, gostei. É assim mesmo. Ó, 225 mil. Olha aí, velho. Isso aí é um busão. Isso aqui é um busão. Olha lá, que coisa horrível. Carpa com doença. Mano, tem, ó, beliche. Beliche pra caber, dá pra você levar a família. Ó, lugar de cama de casal. Tá pronto pra morar. Porque não tem nem uma operação mais. Ó, 1999, carroceria buscar, motor Scania, câmbio Scania, pintura personalizada, todo o sistema de caixas, encanamentos, água, resíduos, pronto. Mano, é... Parte elétrica pronta. Dois quartos. Geladeira, freezer, pneus novos e documentação. Tem dois banheiros, velho. Mano, assim, ó, de verdade. Meu apartamento tem um. Tô feliz, velho. Quer trocar o seu apartamento por esse aqui? Eu trocaria, velho. Trocaria. Você trocaria? Você aceita trocar? Não! Bom, esses daqui, todos o gordo cabe dentro. É verdade. Que é o motorhome. É verdade. Mas eu queria ver... Você quer ver 10 carros com esse gordo cabe dentro? Clica aqui. Clica aqui, ó. Eu, os espaços dos membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo na auto-superhistória e garante seu óleo lá. Valeu! Tchau, tchau.